Olá, São Paulo! Somos Turetsky e Coro Soprano, artistas legendários de Moscou. Vamos ter com vocês para orificarem vocês bozinhos o nosso amor. É uma festa verdadeira de música, carinho e boa. Desconjeção, música clássica russa. Vai ser não esqueceu. Estamos à vossa espera. Entrada gratuita. Unique Songs de Moscou, Isla!